Música O Instituto Expo Religião vai oferecer um curso de capacitação para menores grávidas no Rio. O programa foi lançado em parceria com o cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, além de representantes da OAB e governos municipal e estadual, no último dia da Feira Interreligiosa, realizada no Centro de Convenções da Bolsa de Valores. Segundo Luzia Lacerda, diretora responsável pelo Instituto, o objetivo dessa edição foi trazer o debate sobre a responsabilidade de ajudar ao próximo como uma missão de todos. Por isso, com o aumento do abandono de recém-nascidos e de jovens grávidas no país, o Instituto vai capacitar essas meninas a fim de dar condições para criarem seus filhos. O curso será estruturado em fevereiro, com o início das inscrições, e terá duração de três meses. A ideia é que a gente consiga levar essas meninas para o curso de capacitação, para que elas possam trabalhar e para que elas possam sustentar os seus filhos. A gente não quer que seja afastada a mãe da criança. Nós temos também aqui conosco, que vai participar, a doação legal, que ela poderia doar. Mas isso não é o importante. O importante é que ela crie o filho dela. O amor de mãe fale mais alto. Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo é para que ela fique com o seu filho. O que faz a diferença é o resgate da dignidade. Costumo dizer que quando você dá uma cesta básica, a pessoa fica feliz com você. Entretanto, ela gostaria de ter o dinheiro para entrar no mercado e comprar aquilo que ela quer comprar, e não aquilo que eu levei para ela. Então, está na hora da gente parar de dar o peixe e começar a dar a vara. E nós vamos conseguir. Considerado o maior evento interreligioso da América Latina, a 12ª edição do Expo Religião reuniu este ano 32 religiões, com o objetivo de mostrar a todos que é possível conviver em paz, com a fé de cada um sendo respeitada. Para o cardeal arcebispo do Rio, o curso será mais uma forma da igreja desempenhar seu papel social e promover a dignidade humana. Dom Orani visitou estande por estande na feira e destacou também a importância desse encontro e do diálogo entre todas as religiões, um exemplo especialmente em tempos de guerra mundo afora. Nós estamos chamados de estar unidos em alguns aspectos sociais. E esse trabalho social é um deles, são muitos outros que existem, para que nós possamos também, dizendo que aqueles que creem a sua diversidade toda, também querem um mundo mais justo, mais humano. E adolescentes grávidas, muitas vezes são rejeitadas, muitas vezes sofrem muito, justamente poder fazer um curso para poder dar passos importantes com relação a isso. É uma iniciativa mais social, de tantas outras que já existem aqui, e esperamos que continue sempre sendo uma consequência da fé das pessoas. Nós temos um grupo de diálogo e paz, teremos um encontro nessa próxima terça-feira no Redentor sobre a paz, e sem dúvida são exemplos que existem. Só que não são muito vistos, nós somos muito mais os maus exemplos. Precisamos cada vez mais anunciar que é possível conviver em paz e fazer o bem. Representando o governador do Estado, o subsecretário estadual de Ações Comunitárias destacou que o governo tem estado cada vez mais presente, apoiando as iniciativas ligadas à religião. Ele lembrou que um Estado laico, de fato, é aquele que protege todas as religiões e garante a liberdade religiosa. Quando a gente fala de um Estado laico, a gente não está se eximindo, não é um Estado ateu, muito pelo contrário, é um Estado que acolhe todas as religiões. E essa é a grande importância do nosso governo nesse sentido. Hoje nós temos um governador que é um religioso, que é um cristão, que é um católico e é uma pessoa atuante. Então ele entende muito bem essa situação de que nós precisamos ter essa segurança entre todas as religiões, uma segurança jurídica, vamos dizer assim, para que todos possam ter a sua religião respeitada. E o Estado, dessa forma, também faz as suas ações, através de leis propostas pelos nossos deputados, que o nosso governador sempre é muito bem aceito nesse sentido, ele aceita todas essas leis relacionadas a isso. E nós estamos lutando para que essas intolerâncias sejam cada vez menores e que a gente possa nos respeitar. O vice-presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro também ressaltou a importância do evento, principalmente por trazer o conhecimento sobre várias religiões. De acordo com o Iório, a OBRJ vem trabalhando nesse sentido educativo e lançou recentemente uma cartilha de combate à intolerância religiosa, com informações e orientações jurídicas e de apoio a todos. Então só para informar e indicar ao cidadão os órgãos que ele pode recorrer para que ele possa se proteger em relação ao combate e combater a intolerância religiosa, mesmo que ele não seja vítima. Todos nós temos o dever de combater a intolerância religiosa. E, sobretudo, que nós possamos também levar ao interior do Estado, isso é muito importante falar nesse tema, levar ao interior do Estado do conhecimento do tema. Então a Comissão também tem esse caráter de informar e de educar o cidadão em relação aos seus direitos, em relação à cidadania brasileira. a Comissão A Comissão Legenda Adriana Zanotto